De novo, vamos aguardar a Kaká entrar novamente para a gente ver se agora melhora, tá? Isso, vai entrando o pessoal aí novamente. Vou aguardar só a solicitação da Kaká. Essa live é uma live que a gente vai falar sobre a rotina do tetraplégico, a rotina do cateterismo intermitente e um pouquinho das nossas histórias, da história da Kaká. Vou aguardar só ela entrar aqui para a gente começar. Teve um probleminha de conexão, a gente teve que terminar aqui rapidamente, mas já vamos voltar. Boa noite, pessoal. Pode ir entrando aí. Boa noite, Grazi. Só aguardar a Kaká tentar novamente a conexão. Acho que está com algum problema de interferência, alguma coisa assim do tipo, tá? A gente já volta. Então é isso, é, voltando. Deixa eu ver aqui, ela solicitou novamente. Oi! E agora, será que o áudio está legal? Ai, gente, estou muito triste. Nunca aconteceu isso. Eu acho que melhorou. E aí, pessoal, o áudio da Kaká ficou legal? Fala aí um pouquinho, Kaká, para ver se... Eu acho que a conexão dela é que está um pouco ruim. Melhorou, pessoal? Está melhor, gente. Tem um lequezinho na internet, mas eu acho que o áudio agora foi a solução. Está ouvindo legal, Kaká? Está com muito eco ainda. Pode abaixar mais. E aí, pessoal, como é que está o áudio dela? Melhorou? Muito interessante. O que você falou que melhorou? Aniele também. Está ok? Um só que me deu outro, um só que me deu eco. Não sei. Aqui, não tenho nada ligado. Vamos começar e vamos nessa. Vamos tentar, né? Se o pessoal estiver muito ruim aí, vocês vão avisando. A gente pode prorrogar ou alguma coisa assim do tipo, tá? Então, é isso. Para quem não me conhece, sou a Milton Oliveira, Casa da Pitada. Já tenho um blog há oito anos. Sou tetraplégico há dez anos. Minha lesão é C6, C7. Foi devido a um acidente. Assim como a Kaká, que hoje a gente convidou para apontar mais ou menos um pouquinho da vida dela. Como é a rotina dela de cadeirante, tetraplégica. O dia a dia, a Kaká, ela é influência tetraplégica. Tem mais de 50 mil seguidores nas redes sociais e trabalha com lifestyle e moda. Não é isso, Kaká? Quem é a Kalina Sampaio? Diga aí. Pronto, obrigado pelo carinho. Obrigado pelo convite, o seu, da Coloplástico. É um prazer te conhecer. Eu já sigo a Casa da Pitada, acho que desde sempre, né? Então, te conhecer por trás, conhecer a pessoa que está por trás do Instagram é um prazer. Muito bom estar aqui. Bom, eu sou Kalina Sampaio, muitos me conhecem. Eu tenho 27 anos, sou tetraplégica. Assim como você, a altura da minha lesão é um pouco mais alta. É C4,5. Talvez eu tenha um pouco mais de limitação do que você. Eu sofri um acidente de carro em 2015. E esse ano eu vou fazer cinco anos já de acidentes. E aí eu comecei a se empreitar de influenciar e meio que por acaso. Não foi nada pensado. Eu não sei se eu vou entrar nesse mundo e é isso que eu quero. Não foi assim. Pelo contrário. Eu trabalhava, estudava, ajudava uma advogada num escritório muito grande em Brasília. E a noite ia pra faculdade e no final de semana eu falava, né? Diversão, festa. E aí foi nessa festa do meu aniversário que eu sofri um acidente. E aí meu amigo que tava dirigindo faleceu. E eu tô aqui, mas fiquei tetraplégica. Foi bem difícil no começo. Tive que me reinventar. Percebi que eu achava que deficiente não existia. Porque só depois que eu fiquei deficiente que eu comecei a perceber esse mundo. E aí foram acontecendo várias coisas na minha vida. Eu comecei... Criei o YouTube, o canal, porque eu queria... As pessoas falavam que eu tava muito motivada. Que mesmo tendo sofrido acidente, que eu ainda passava muita alegria. Então que eu tinha que, de alguma forma, passar isso pra outras pessoas. E foi aí que eu criei o YouTube. E aí eu tinha estourado a minha conta do Facebook pela quantidade de pessoas. E aí eu migrei pro YouTube. Aí do YouTube começou o Instagram. E uma coisa que eu levou na outra. E tô aí. Hoje eu faço palestra quando me chamam. Em escola, em empresa. Sou modelo. Tô por três agências. E... Tô terminando minha faculdade de Direito. Vou apresentar minha monografia semana que vem, se Deus quiser. E... É isso. Bacana, bacana. Eu também... Foi meio sem pretensão que a gente começou o blog. Eu sempre fui muito independente. Queria voltar, né? Após o acidente, voltei a morar com a minha família e tudo mais. E aí você fica na agonia de morar sozinho. E eu comecei a pensar nesse projeto. Compriei um apartamento. E não achava nada, né? Não material sobre como adaptar a casa. Deixar a casa mais acessível. Imagine um tetraplégio. Eu não conhecia ninguém que morasse só. Tivesse essa independência. Talvez um pouco de ador ajudando no banho. E tudo mais. E comecei a pegar esses materiais na internet soltos. E colocar como se fosse uma agenda na internet. E aí o pessoal começou a gostar. A gente fez a fanpage. E hoje é o que é. A gente tem alguns colaboradores que nos ajudam bastante. De tudo quanto é tipo. Mas a ideia desse ano era realmente como adaptar uma casa. E eu acho que o sucesso, a influência vem com muito trabalho. Eu acho que partiu da mesma concepção da tua, né? Tu falou da reabilitação. Eu acho que a reabilitação da gente, o início, é um impacto muito grande. O apoio da família é muito forte, né? Os amigos e tudo mais. E me conta um pouquinho. Como foi ficar no SARA, a reabilitação no SARA? Como isso foi importante pra você e tudo mais? Então, eu fiquei um mês hospitalizada, né? Aí quando eu saí de lá, o povo já tinha feito o escarcel. Até porque todo mundo achava que se eu fosse por SARA, eu ia voltar a andar. E aí, meu filho, eu lá dentro, com duas semanas que eu tava no hospital, ainda nem tinha saído. Eu já tinha conseguido a minha vaga lá no SARA. E aí eu já fui em dezembro. Eu sou pro acidente em setembro. Fiquei lá até outubro. Aí fiquei em casa novembro. Dezembro eu já me internei no SARA. Foi muito rápido. E aí foi lá que veio o Bach. Me falaram assim, ó, colega, acorda, hello. Ainda não existe cura pra tetraplegia. Tu vai ter que se adaptar e tentar viver do jeito que tu tá agora. Vamos acordar que a vida é um pouco mais difícil que isso. E aí foi lá que eu descobri que eu não ia poder andar. E que lá eu fiquei muito mal. Porque ao mesmo tempo que eu tinha que aprender sobre reabilitação, como ligar, lidar com essa situação, eu também tava um pouco revoltada. Porque, de certa forma, eu fui lá com uma expectativa que foi totalmente frustrada. Então, foi isso. Tipo, foi muito bom. Uma das minhas melhores amigas hoje é fisioterapeuta do SARA. Foi a minha fisioterapeuta, que é a Gabi, minha amiga. Te amo muito, amiga, inclusive. E ela foi uma das pessoas que me acolheram lá. E que me ajudaram muito. Porque sem ela, lá dentro, me apoiando, ouvindo meu choro e todo o drama que eu fazia, eu acho que eu não teria se importado tanto tempo. Eu acho que os amigos e a família são muito importantes nesse processo. Algumas pessoas passam por todas aquelas etapas de depressão, de negação. E quanto mais a família estiver junto, quanto mais os amigos... Eu digo que eu não tinha tempo de entrar em depressão. Que era tanta visita, tanta gente ali. Eu tinha namorado e eu falava, gente, parem, por favor, de me visitar. Porque eu não tô tendo tempo. Então, é... Aconteceu o mesmo comigo. Você namorava na época do acidente? Antes e depois? Como é? Conta um pouquinho aí. É possível se relacionar com uma pessoa com deficiência? É possível encontrar o amor? Eu encontrei. Então, na época do acidente, eu tinha uns paqueras, né? Uns ficantes. E eles foram lá no hospital. E aconteceu o seguinte. O menino que eu ficava, até que foi lá no hospital, ele levou um amigo. Ele realmente era meu amigo, que ele foi junto. Foi o menino que eu ficava, um amigo. E outro amigo meu. Esse menino que eu ficava me deu um beijo, saiu. Esse meu amigo que gostava de mim, veio me dar um beijo. E o meu ficante veio e me deu outro beijo pra se despedir. Então, eu... Foi uma confusão. E eu não conseguia me mexer. Eu só sabia rir. Porque eu não tava mexendo. Nossa, então... Praticamente um assédio, né? Quê? Praticamente um assédio. Não, e eu não conseguia me mexer. E o menino que eu tava ficando, não viu. Porque o outro amigo meu, ele tava de costas. Aí ele veio, me deu um beijo. Ele tinha bebido. Ele foi pro hospital e ele tinha bebido, tá? Ele foi, me deu um beijo e saiu. E aí, meu, eu ficante e me viu. E aí, depois, todo mundo... Você viu, ele se deu um beijo. E depois o outro veio. Eu falei, mulher do céu, e qual que eu ia fazer? Porque eu não conseguia nem tirar ninguém de cima de mim. Mas fora isso. Depois do acidente. Com seis meses, eu comecei a namorar uma pessoa. Porque eu fiquei quase oito meses. Mas não deu certo. Foi péssimo. Uma pessoa muito controladora. Foi na época que começou a bombar meu Instagram. E aí, tinha muita gente. Muito homem falava comigo. Às vezes, até taquerando. Mas, tipo assim... Eu só conversava. Eu não falava de nada demais e tal. Só que a pessoa era muito ciumenta e controladora. E eu tava em outra vibe. Eu tava na vibe, assim, de tentar superar o acidente. E aí, acabou não dando certo. Depois a gente viu outras pessoas. E assim, a vida vai indo. Tá aí, tá? Tô solteira. Agora eu tô solteira. Nessa quarentena, não tem ninguém me paquerando. Então, fica à vontade. Pessoal, aí, ó. Nos comentários, pode deixar aí. Você é que tá na vida? Eu tenho uma namorada. A gente tá amando. Maravilhosa. Tá aqui comigo. Tá me ajudando sempre. Estagiária do blog ainda. A gente tá trabalhando juntos. Nessa empreitada agora. Ela tá em casa. Não tá fazendo nada. Na pandemia, tá me ajudando. Mas a gente já tá... Já há algum tempo e é maravilhoso. Então, você tava falando também da reabilitação. Voltando um pouco pra isso. Você também fez uma tentativa de ir pra Tailândia. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Porque muita gente, no início... Eu, por exemplo, lá, só ficava pensando se ela trompa e eu tenho que voltar a andar. Então, assim, você ainda pretende fazer algum tipo de cirurgia nesse sentido? Conta pra gente. Então, os dois primeiros anos do meu acidente, eu era focada nisso. Aí, voltar a andar, em tentar fazer tratamento pra ir pra Tailândia. Pra poder ter algum tipo de melhora. Não só voltar a andar, mas, tipo, melhorar a minha qualidade de vida, entendeu? Eu só pensava nisso. E aí, com o tempo, eu fui vendo que... Podia melhorar a minha qualidade de vida, algum desses tratamentos. Mas acabou também empatando muitas coisas. Deu pra viver mesmo. Deu pra poder aproveitar. Deu pra poder... Correr atrás de outras coisas, sabe? Não foi ruim, porque foi graças a essa campanha que meu Instagram cresceu muito. E eu conheci muita gente, né? Mas também foi um limitador. Tipo, as pessoas acabam vigiando muito você. O que você vai fazer com o dinheiro. Porque elas estão te ajudando. Então, é muito complicado, sabe? Mas eu pretendo, sim. Tem uns tratamentos aí que eu tô de olho. Tem um em Miami, que parece ter muito professor. Um amigo meu que tem a mesma altura de lesão, completo. Foi pra lá e já voltou. Eu vi ele com os meus próprios olhos. Eu pude ver o resultado. Que é um pouco de ganho de tríceps. Que é isso que eu quero muito. Ganhar o tríceps, porque eu só tenho o bíceps. Se eu tiver o tríceps, você com tetra deve entender a importância disso. Então, sem precisar fazer a cirurgia. Porque caso eu não consiga fazer esse tratamento, eu vou fazer a cirurgia de transferência de nervo. Pra poder ganhar um pouco de pinça. E quem sabe, então um pouco de tríceps. Não sei se você sabe. A minha também é. A esquerda nada, a direita um pouquinho. Não sei se você conhece. A esquerda nada nada. Não sei se você sabe, mas o Sara também tá fazendo já a tetra rede. Aqui em Salvador. Eu moro perto de Salvador, na verdade. Mas eu já tô programando. Graças à pandemia, eu não fiz ainda. Até porque como eu moro no interior, eu vou ter que praticamente me mudar pra Salvador. Porque eu fico 40 dias no Sara. Aí volto, fico 20 dias em casa de repouso. Volto novamente. E aí vai ser muito mais fácil pra mim estar alocado em Salvador. E eu acho que você poder... Aí em Brasília, o Sara, eu acho que é muito maior do que o de Salvador. Até de muito mais gente. Eu acredito que seria o mesmo tipo, né? Pra quem não sabe, a tetra rede e a cirurgia de transferência de nervo é como se fosse um gato de energia. Pega o nervo que tá bom e coloca no nervo que tá ruim. E aí com isso a gente recupera. Que é o ponto que eu comecei a falar com o AKK, que às vezes o pessoal fica tetra, para. Acho que o mais importante é voltar a andar. A gente tem tantos problemas que tiram a nossa paciência. Minha cadeira eu vou pra qualquer lugar, mas infecção urinária, incontinência da bexiga, intestino, espasmo, dor. É tanta coisa que a gente tem de carregado com a lesão medular. Que é importante a gente não ficar preso só à célula trunca, que todo ano é uma notícia. Tem muita coisa vindo aí com implante, exoesqueleto, mas algumas cirurgias reparadoras que melhoram a qualidade de vida. Acho que é mais importante nesse momento. Eu tô indo para Minas agora, né? Eu fiz uma... Eu tava em Brasília agora de manhã e eu vim aqui pra Minas, pra casa da minha avó. E eu cheguei com isso aqui tudo travado, porque quem tem lesão sente dor no corpo inteiro. E eu vi toda dolorida. Tomei um dor flex que eu não tava aguentando. E a gente que é cadeirante, é igual você acabou de falar, vai muito além do que as pessoas acham. As pessoas olham a gente na cadeira e sentem pena por a gente não poder andar. Mas vai tão além disso, tão além... Eu usar a fralda, por exemplo, eu odeio. Eu fiz a cirurgia com Botox na botiga, né? E aí a minha botiga melhorou muito. Eu já fiz seis vezes a do Botox. Porque não dura, né? Então, eu fiz uma vez. Eu já tô na sexta cirurgia. É muito bom. É o divisor de águas. Também fica aí a dica pra quem tem problema de incontinência. É muito chato. É muito chato você poder viajar, trabalhar, sair, fazer qualquer coisa. Mesmo dentro de casa. E tá com incontinência. É horrível. Então... Então, eu viajo muito, né? Eu gosto... Eu venho muito aqui pra minha avó. Eu fico muito na rua. E usar a fralda é um saco. Só que uma coisa que melhorou muito, muito, muito na minha qualidade de vida foi o speedcat da Coloplast. Por exemplo, nessa viagem agora eu até fiz uma publicação aí no meu Instagram. Como que eu faço pra fazer o cat dentro do carro? Eu faço dentro do carro, no banco. Uso o speedcat ali rapidinho. Super fácil, já vem pronto. Minha mãe desce... Você mesmo faz o cat, o cateterismo? Não, minha mãe. Minha mãe que faz. Não dou conta, não tenho pinça. A hora que eu pego o negócio escorrega. Eu treinei bastante, né? Aí, geralmente, eu boto um pouquinho de gás bem na pontinha e tento fazer. Aí, coloco no saquinho, que eu uso o saco descartável. E aí, eu consigo fazer. Mas, assim, se outra pessoa fizer, às vezes é melhor. A tetra é mais difícil. Mas, realmente, o speedcat... Mas tu é homem, né? Isso, é. Justamente é esse ponto que eu ia falar. Também o cateterismo da mulher, ele é muito mais complexo do que o masculino, né? E ainda mais em viagem e tudo mais. E o speedcat facilita muito isso, né? A outra pessoa poder utilizar, é limpo, enfim. Mais algumas adaptações que você usa, você faz fisioterapia no dia a dia. Como é que tem os cuidados diários? Eu sou um lixo pra qualquer atividade física. Eu corro. Eu tava fazendo rugby no Sara. Tava como personal também aí por um tempo. E foi muito bom pra mim, mas eu não tenho muita constância, sabe? Mas o rugby eu tava levando muito a sério. Só que aí, a pandemia, acabou com a graça toda. Eu não faço físico em casa, então era o rugby mesmo que tava me ajudando, sabe? Porque sem ele eu não tava fazendo nada, nada, nada. Zero de atividade física. E aí, com ele, pelo menos com o rugby, eu comecei a fazer alguma coisa, né? Tinha que tomar vergonha na cara, meu amor. Porque este corpinho aqui só tava engordando. Porque eu não fazia nada. Eu só queria comer. Aí, querendo ou não, quando você faz uma atividade física, é meio psicológico ali. Parece que começa a você querer ter até uma vida mais saudável pra poder malhar. Porque eu comecei a gostar do nâmbito, então você precisa exercitar. Então, uma coisa não leva a outra. Então, foi legal por isso. Teve alguém que perguntou aqui o que é o SpeedCat. Mãe, pega o SpeedCat aqui pra mim, por favor. É um catéter. Pode falar. O SpeedCat é um catéter hidrofílico. Ele já vem pronto pra uso, Carlinha. Acho que foi a Carlinha que perguntou. Carlinha, amiga querida. Ele já vem pronto pra uso. Já tá aí na mão? Mostra aí pro pessoal. Quer ver? Aqui, esse é o homem, né? É? Sim. Tô, amiga. Esse é o SpeedCat. Pra fazer... Eu fiz dentro do carro. Aí, aqui, esse aqui é onde fica o xixi. E aqui dentro, fica o catéter, que já vem com o nick do aplicado. E aí, você pode inserir no canal urinário. E eu botei até no vídeo, nos destaques. Depois, se alguém quiser ver, vai lá nos meus destaques. Deixa aqui em cima. Vai lá nos meus destaques. Então, dá pra ver eu explicando como que funciona. Tentar depois também deixar aqui algumas matérias, como a gente já fez lá no blog, falando sobre o SpeedCat. Pra galera acessar e saber um pouco mais. Tem muita coisa lá no site, Carlinha. Pode ir lá. E tanto pra infecção, o SpeedCat. E é maravilhoso. Sem dúvida. Assim como o Botox, como outras coisas. O Tetra-Hind. É uma mão na roda pra gente, né? Então, queria que tu contasse também a tua experiência de ser Miss. Miss e o universo. Conta aí. Como foi? Então, eu entrei nessa de Miss aí com o objetivo de alavancar a campanha pra ir na Tailândia. Eu penso assim, não vou ganhar, mas eu quero ganhar visibilidade pra poder conhecer pessoas e essas pessoas me ajudarem a conseguir o dinheiro pra ir pra Tailândia. E aí, eu já entrei assim, ah, não vou ganhar? Então, tô de boa. Tentei curtir o processo ao máximo. Tentei, eu sempre gostei muito de me arrumar, então era só mais uma desculpa pra me ver maquiada e bem vestida. Então, era isso. E aí, quando as coisas foram ficando mais sérias, que eu percebi que talvez eu ficasse ali entre as primeiras. Mas, em momento alguma, eu pensei em ganhar. Tanto que, depois que vocês puderem ver, também tem um vídeo lá no meu Instagram. Da minha cara, quando eu coloco a Rila Lua, eu fico assim, olhando. Eu acho que eu fico um minuto de boca aberta. Não tem uma foto que eu não tô em boca aberta. Porque eu não acreditei. Eu levei um susto, porque eu achei que tinha ganhar a menina do meu lado. Então, vai breve. E aí, eu não esperava. Eu fiquei super feliz, super, super feliz. E foi um bom pra mim de autoestima. Minha autoestima sempre foi um bicho. Muito. A vida inteira. Sempre foi. E ganhar o concurso me deu aquele, sabe? Me deu aquela alavancada na autoestima que eu precisava. Porque eu não me amava, assim. Eu não conseguia ver. Beleza. Parece que os outros precisaram dizer pra mim. Botar uma coroa na minha cabeça pra dizer assim. Alô, Cláudio, você é bonitinho. Você é ajeitadinho, né, filha? Né? Dá um jeito aí. Acaba se tornando invisível aos olhos da grande maioria. Se a gente não se der valor e não saber se é autovalorizar, o que mais vai. Mas é importante isso. Você falou também do rugby. Eu queria só fazer um adendo pra indicar um filme que eu acabei conhecendo no Sara. Alguém perguntou aí qual exercício você faz e tudo mais. Ela citou o rugby em cadeiras de rodas. Tem um filme chamado Bird of the Ball. Não sei se você já assistiu. Ele conta a história da rivalidade entre o rugby em cadeiras de rodas dos Estados Unidos e de Canadá. Onde surgiu o rugby em cadeiras de rodas. E quando eu assisti o filme, eu me apaixonei. Acabei indo pra Paralimpíadas e assisti as finais. Maravilhoso. Então, eu sou super fã de rugby. Ah, depois não me lembro. Eu sou muito fã de ver vocês. Pretende competir ou é só mesmo de hobby, só de exercício? Como é? Teve até uma pessoa que perguntou o que era rugby. Rugby é um esporte com bola adaptado pra pessoas tetrapléticas. Porque tem rugby pra andante e tem rugby pra tetrapléticos. Pra as pessoas que têm deficiência mesmo. Algum tipo de limitação mais severa do que a paliplegia. Você precisa alcançar uma classificação pra você se encaixar no rugby. Pra não ter um peso. Se a pessoa tem um braço a menos, alguma coisa. E aí vai montando o time dessa forma, né? É muito legal. Rugby, pesquisem. Rugby em cadeira de rodas. A gente tem matéria lá também no site. Alguém me perguntou se eu faço exercício. Grazi, eu tô devendo muito em exercício. Eu sempre fui muito ativo. Faço academia desde 16 anos de idade. E eu fazia antes, há um ano, cerca de um ano, dois anos atrás. Eu tava bem embalado. Fazia academia, fazia fisioterapia. E já tava começando até crossfit, algumas coisas assim. Natação. E eu dei uma parada. Mas tô voltando por conta dessa cirurgia que eu pretendo fazer. Da tetra-hand. E aí eu preciso me preparar. Preparar o tríceps, o cunho pra fazer essa cirurgia. Da transferência de tendão. Também quem quiser, se tiver curiosidade. E acessa lá o site que tem falando. E aí eu vou também estar postando esse dia a dia. Essa evolução assim que eu fizer a cirurgia. Estou sem que essa pandemia acabe aí logo. A Carlinha também perguntou como é que você faz. Pra fazer o cateterismo no carro. Viajando e tudo mais. Aí entra uma outra pergunta que eu queria te fazer. A respeito de moda inclusiva. Você usa a roupa adaptada, voltada. E o que você acha da moda inclusiva no Brasil. Tá. Eu uso roupa adaptada pela minha mãe. Ela teve que criar. Porque a gente não achou nenhuma roupa específica que me ajudasse. E que fosse boa. Então ela teve a ideia de colocar entre a minha perna um zíper. De 45 centímetros. Onde ela abre o zíper. E só afasta. Ou a calcinha. Ou a fralda. E coloca o cateter. Pra poder fazer xixi. Então dentro do banco do carro. Ela me deita no banco. Eu fico deitadinha assim. E aí no banco. Ela insere a sonda. Pronto. Eu faço xixi. Depois ela fecha o zíper. E tá tudo certo. Pra quem faz sozinho. Pra quem faz sozinho como eu. Eu coloco uma argola bem. Ela bem grossinha. Geralmente no zíper. E aí tem como a gente encaixar a mão. Que é tetra. Que é dificuldade. Mais faz o cateter. Não só. Aí você coloca na argola. E puxa o zíper. Aí fica bem fácil. Mas enfim. Continue aí. Pois é. Não. Mas é isso. E aí como eu não consigo fazer. Quem faz pra mim é a minha mãe. Teve alguém que perguntou aqui. Antes de eu continuar. É. O que que é. Por que que eu sou tetraplégica. Se eu mexo nos braços. Tetraplégia. Não significa parar totalmente do pescoço pra baixo. Que é muito o pensamento que as pessoas têm. Pra você ser tetraplégico. Basta ter o comprometimento dos quatro membros. As duas pernas e os dois braços. Os meus dois braços são comprometidos. Eu não tenho o movimento das mãos. Eu não tenho alguns nervos. Eu não consigo fazer várias coisas. Eu não tenho o tríceps. Então isso me faz. Eu não tenho controle de tronco. Eu não tenho controle de nada, nada. Eu não tenho sensibilidade do peito pra baixo. Tudo isso. Esse conjunto de fatores me torna uma tetraplégica. É isso. Mas falando de moda adaptada. Eu acho péssimo. O Brasil e até o mundo. Falta investimento. Falta alguém que conheça. Porque tem gente que tem interesse em fazer. Mas não sabe o que é uma deficiência. Como funciona a deficiência. Quando vai, por exemplo, muitas pessoas de moda me procuram pra que eu dê dicas de como que tá o trabalho de conclusão de curso. Porque querem falar de deficiência. Aí me mandam uns projetos. Aí eu falo assim. Tá, mas isso aqui é pra que tipo de deficiente? Aí a pessoa fala. Não, não tem como ser pra todo mundo. Não. Não tem como ser pra todo mundo. Porque cada deficiente é uma deficiência. Você quer falar alguma coisa? Não, eu tô concordando contigo. Pode continuar. Tá. Aí cada deficiente, se quiser me interromper, porque se deixar no amigo, ó. Falar é comigo. Pode falar, a gente pode extrapolar o tempo. Fora isso, pode falar. Sem problema. Então, e aí, por exemplo. Ah, porque, olha como que eu fiz a causa. Falei, ó, assim, é pra que tipo de deficiência? Ah, não, é pra cadeirante que é assim, assim, assado. Aí eu, é. Porque você tem que filtrar. Porque você nunca vai conseguir fazer uma roupa que dê pra 100% dos deficientes. Você vai precisar dizer pra que tipo de deficiência? Pra qual público? E ainda assim, você corre o risco de não alcançar todo mundo. Assim como fazer roupa pra que é um focado. Pra fazer roupa pra qualquer pessoa. Nem sempre você vai conseguir alcançar 100%. Na verdade, é impossível você alcançar 100% dos deficientes. Então, pra isso, você precisa focar e fazer. E hoje, no Brasil, tem investimento. Então, uma palhaçada sem fim. Eles acham que tem que enfiar a gente em um monte de velcro com roupas horríveis. Assim, ó. Não visto. Visto que eu quiser e adato do meu jeito. Porque eu não vou vestir essas roupas, né, filho? Eu tenho uma aqui. Parece uma calça de gogoboy, que eu chamo. Ela abre toda a lateral. E a cor dela é horrível. É um bege, não sei o quê. Tem vários bolsos. Mas, enfim, eu comprei. E a calça tem um celular. Você não pode vestir uma roupa justa? Hoje em dia, eu uso a camisa. Geralmente, eu boto uma térmica, que é bem leve. Alguma coisa. A calça também de malhar. É minha roupa do dia a dia. Às vezes, é a roupa de sair também. É uma facilidade de poder fazer o caixa e tudo mais. Também, aqui, o pessoal está perguntando se você vê algum tipo de preconceito ou dificuldades sobre rodas e qual a dica para quem está começando. Então, eu acredito que tem muito preconceito. Acredito que tem mais preconceito em vida. Porque, vamos ser sinceros, quanto mais atrofiado você for, quanto mais você se esconde, quanto mais você é tímido, mais as pessoas te inviabilizam, te colocam como invisível na sociedade. Ou te veem como coitado, ou quanto mais você se omite mesmo, como pessoa. As pessoas, elas tendem a te afastar do meio, do ciclo delas, entendeu? Então, eu acredito que... Ou a vítima, né? É uma coisa ou outra. O pessoal, geralmente, ou cria você como exemplo de certo de superação, o herói, ou você é a vítima, o coitadinho que tem que ficar em casa, que não sai. É triste. É o capacitismo, né? É o que a gente não fala. Não, e é uma coisa que a gente tem que lutar argumentamente. Tem cadeirante que me procura e eu não saio de casa. É por vocês, que muitos outros cadeirantes põem a cara a tapa aqui. Eu não recebo essa elogia, eu recebo muita crítica. Eu coloco coisas na internet, assim como atacam pessoas que andam, me atacam com cadeirante. E muitos dos ataques são feitos por outros cadeirantes também, o que é muito ruim. Então, ser influencer ou tentar influenciar vocês de alguma forma, não é fácil. Tem gente que acha que são só flores e não são. Tem dia que eu trabalho e eu acordo 5, 6 horas da manhã e eu durmo em meia-noite, exausta. Pra quem anda, isso é super cansativo. Pra quem tá numa cadeira, é 3, 4 vezes maior. Porque a gente acumula outros tipos de coisa, dores, ir ao banheiro, alívio na cadeira, porque eu não consigo ir na cadeira 24 horas sentada. Então, assim, é tanta coisa que envolve isso, tanto... Não é só tá aqui na frente da câmera e mostrar isso aqui pra vocês. Minha mãe fica indignada e ela fala assim, Você só mostra as coisas boas. Você tem que falar o dia que você tá mal, o dia que você chora, o dia que você não consegue levantar. Mas é porque, às vezes, eu acho que eu tenho esse dever de mostrar que, pra continuar, as pessoas já vivem na cadeira de modas como uma pessoa tão vitimizada, tão... Ai, você é tão guerreira, você luta tanto, que mostrar as minhas dores, as minhas fraquezas, vai ver se parece que eu vou reforçar esse tipo de pensamento. Pode ser que não, mas pode ser que sim. Então, a dúvida, às vezes, eu não mostro, entendeu? Isso é muito complicado. Eu esqueci a segunda pergunta. Algumas pessoas precisam ver o seu sofrimento pra se inspirar e dizer, ah, se ela pode, porque qualquer um não pode também, porque ela é cadeirante e tudo mais. Aí, eu acho que entraria em outra coisa, eu queria te perguntar também. A Ana Clara, também influência, youtuber, ela fez uma reflexão muito legal sobre a pandemia. É que a gente já vivia em isolamento. A pessoa com deficiência já vivia sem a oportunidade de poder sair, a falta de acessibilidade, do ir e vir. Eu achei maravilhosa essa reflexão, porque todo mundo pergunta, ah, como é que você está nessa pandemia? Eu falo, cara, eu estou há 10 anos trabalhando como home office, dentro de casa, faço minhas atividades em grande parte. É claro que sair algumas coisas hoje em dia, mas você tem Netflix e tal, e muito trabalho pra fazer. Não tendo o mesmo impacto que as pessoas comuns, ditas comuns, vamos dizer assim, têm com essa pandemia. Então, assim, eu queria saber a tua percepção, o que mudou no dia a dia e de vida pra você durante essa pandemia e tudo mais. Eu tenho também uma amiga que falou assim, eu não sabia que meu estilo de vida tinha nome, quarentena. Porque muita gente, como você falou, cadeirantes, essa é a nossa rotina, né? Ficar dentro de casa, não ter muito contato. Quando sai, sempre calcular bem aonde vai, o que vai, se tem acessibilidade, se não tem. Se não tem, não vai. Ou se sai, passa raiva. Já sai sabendo que vai passar raiva. Então, eu confesso que eu sou um pouco, por ser tetraplética, ainda por cima, eu saio muito. Mas é uma coisa que eu tenho ajuda. Eu acredito que se não fosse minha mãe, que é a pessoa que fala assim, a gente vai, você vai sair. Tem horas que eu falo assim, não, mãe, hoje eu não vou, vou ficar em casa. Ela, não, você não vai. Você vai sair, vou te botar dentro do carro. E eu vou pra cada lugar, pra cada buraco, gente. Às vezes, a agência chama pra fazer um trabalho. Eu já fui pra tantos lugares, e graças a 100% disso, eu levo a minha mãe. Então, até quando começou a quarentena, igual eu até falei pra vocês, eu tive muita crise de ansiedade, eu fiquei muito nervosa, porque eu gostava de ir pra rua. Mesmo que muitas vezes eu não saísse do carro, porque muitas vezes é trabalhoso, descer com a cadeira, a gente descer. Eu ia na rua, eu complementava as pessoas, as pessoas já sabiam que eu sou tetraplética. Então, eu ia na entrada do carro, ficava conversando comigo, com muitos clientes, porque, além de tudo, eu venho de sapato. Então, eu tinha toda uma rotina, uma comeria, eu gostava de ser a foto, e agora não tem. Então, isso tava me afetando muito. Mas, confesso que já tô bem mais adaptada, tô dormindo melhor, porque eu também não tava dormindo. Então, assim, eu me adaptei à quarentena, mas no começo não foi fácil. E eu acredito e percebo o quanto nós, todos, cadeirões, porque eu me incluo também, é difícil. O quanto viver dentro de casa não é fácil. Por isso que eu acredito que quando a minha mãe me força a sair de casa, eu tô mostrando pro mundo inteiro que eu não vou ficar dentro de casa, por eles não terem adaptação nos lugares onde eu vou, por eles acharem que eu devo estar dentro de casa porque eu dou menos trabalho pra minha mãe, porque, querendo ou não, eu sou uma guerreira. Mas minha mãe é uma santa. Minha mãe é santa, minha mãe é porque ela me leva pra todo lugar, então a minha mãe é isso, minha mãe é aquilo. E eles não entendem que isso é necessário pra mim, pra minha vida, pra eu continuar socializando. Por eles e pra minha mãe não sofrer, não precisar ter algum tipo de trabalho, o certo seria ela não deixar a trânsula afiada no meu quarto, minhas mãos, minhas mãos, e dar de comida uma vez por dia. Deve ser isso. Muitos pais aí devem fazer isso, criar uma cápsula ao redor e se deixasse a cria em casa. Eu não tive isso, eu perdi meus pais muito cedo, então eu sempre fui muito independente. Então eu quis logo sair de casa e tal. Hoje eu tô mais caseiro, mas eu passei por uma fase que eu não parava em casa, era noites e noites, e aí você sai, cai da cadeira, sabe? Algumas situações hilárias, mas são histórias pra gente contar. Você falou também da tua loja de calçados e tudo mais, e aí? Quais os teus planos pro futuro? A loja é física? É virtual. Porque, então, o plano era o seguinte, porque como a gente é cadeirante e o deslocamento é muito difícil, eu falei, o que eu posso vender pela internet? E eu não vou ter, assim, tipo, muito trabalho, vou poder ter um estoque aqui em casa, vou poder vender, e é uma coisa que eu amo. Aí eu comecei. sapato, eu pedi um empréstimo inicialmente, e aí comecei a vender sapato. Eu sou aposentada hoje, sou aposentada por invalidez, só que a renda é mínima, né? Ela é muito baixa. E a gente quer cadeirante... Oi? E os gastos muito altos, né? Fica duas vezes, feriais. Não, eu tomo muito remédio, eu não sei você, mas eu sinto muita dor mesmo. Eu tomo vários remédios, e são muitos durante todo o dia. Então, eu preciso, porque meu pai não dá conta sozinho. Então, eu preciso ajudar. Então, além do meu dinheiro de aposentada, eu tento complementar com o dinheiro da loja, para eu poder abastecer meu carro, né? Para eu poder ter uma vida social também, poder sair, me divertir. Eu precisava ter minha independência, porque meu pai conseguiria sustentar a casa, por exemplo, né? Mas aí eu não teria um carro, eu não poderia sair, eu não poderia, pelo menos, comer fora, essas coisas, sabe? Ter uma qualidade de vida. E para eu ter esse tipo de coisa, eu teria que correr atrás por outra forma. Então, eu estou dando o meu jeito, né? E é vender sapatos. Eu digo sempre que eu fico muito privilegiado, né? Eu passei no concurso muito cedo no Banco do Brasil, e eu também sou aposentado pelo Banco do Brasil. E o salário é bom, mas daria para sobreviver. Se a gente, ter uma casa, ter uma série de gastos, custos, e tudo muito caro. E aí, se você não correr atrás e buscar algumas rendas alternativas, você fica peso a isso. Então, às vezes, o pessoal, eu vejo muita discussão a respeito do BPC e tudo mais, que é um salário mínimo. Eu gasto isso praticamente de remédio material. Então, é muito triste a realidade da gente, do país, né? E a gente está buscando alternativas que minimizem, né? E mostrem a melhor forma da pessoa utilizar o máximo, né? e as tecnologias assistivas nos proporcionam. E é isso que a gente tenta buscar com o blog e tudo mais. E, enfim, é isso. Eu acho que a gente está chegando ao finalzinho do nosso tempo. Eu acho que tem um limite, né? No Instagram. O pessoal tem mais alguma pergunta para cair, quiser fazer? Só aproveitando o espaço para avisar, gente, que amanhã lança a loja da Coloplast e a gente vai, vocês vão ter acesso e vão poder comprar diretamente lá do site os Speedcats, que é os cateters, para vocês conhecerem e vai ter cupom de desconto com o meu nome. Então, vai estar amanhã, pequenininho, amanhã, bem cedo, hein? Todo mundo acordando bem cedo, já vou botar o link lá para vocês acessarem, vai ser ótimo. E eu já estou super ansiosa já e eu amei o convite, o seu, o Coloplast para a gente poder estar tendo esse bate-papo. Foi ótimo conhecer um pouco mais da sua história também. E é um prazer. e estarei sempre à disposição. Lembrar também, pessoal, além da da loja online, tem também o programa Coloplast ativa, que os empreendedores fazem orientações básicas para o cateterismo. Quem não conhece o cateterismo limpo, quem não conhece o Speedcats, quiser conhecer, tem o 0800. A gente vai deixar abaixo também lá no nosso site. Pode entrar em contato. Cacá, foi um prazer. um prazer imenso conversar contigo. O tempo não permite a gente prolongar mais. Acho que a conversa podia render muitos assuntos ainda, mas era uma conversa um bate-papo mesmo dessa forma distraída para a gente se conhecer e contar um pouquinho da nossa história, do dia a dia, da nossa rotina. E é isso. Eu queria deixar só uma mensagem final para os leitores do blog que estão aí online, que for assistir depois, a gente também vai poder postar isso no YouTube, no Facebook. E é aí. Então, que viva da melhor forma possível, independente das dificuldades, independente dos seus problemas, procure ter qualidade de vida, procure estar próximo de quem você ama, estar próximo de Deus, pedir a ajuda dele, porque sem ele a gente não vai olhar nenhum. e continue persistindo, traça uma meta, foca nela e só segue, sabe? Porque se você ficar focado em problemas, em dificuldades, você não vai sair do lugar, tá bom? Então, o que puder facilitar a sua vida e o que puder, o que você puder fazer para ser feliz, faça. Não vai dar a pena ficar sofrendo por coisas ruins ou coisas que já passaram. Se já passou, passou, por isso que está no passado. foca no futuro que tenho certeza que ele vai ser bem melhor, bem melhor. Muito perfeito. É isso aí, pessoal. A gente está fazendo esse formato da live aqui no Instagram, também sigam a Cacá, deixem abaixo aí nos comentários o que vocês querem de live, de temas, que a gente pode estar melhorando sempre aqui, tá bom? Um beijão, Cacá, e a todos que estão presentes. Beijo. Obrigado. Obrigada pelo convite mais uma vez. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau. Beijo a todo mundo aí, viu? Beijo, galera. Beijo, galera.